Rede Record apresenta Era Uma Vez Histórias infantis para gente grande se divertir Oferecimento Eu hoje vou contar histórias da história Em 1969 A equipe A, responsável pela produção dos shows do dia 7 Uma vez mais quebrava a cabeça A procura de um tema para o show de fevereiro O último tinha sido um musical O que fazer? Alguém disse Por que não contar histórias infantis Para gente grande se divertir? A Record tem os melhores humoristas É só adaptar Mas não podemos deixar a música de lado Disse outro alguém Se a Record tem os melhores humoristas Também tem os grandes cantores no seu elenco E ficou tudo resolvido Também os cantores fariam humor Jô Soares e Edmundo Marguerito Ficaram encarregados do texto E surgiu o show do dia 7 de fevereiro de 1969 Os três porquinhos Essa será a nossa primeira história Mas que porquinhos bem nutridos e bem tratados Observem Pagando o sobrinho Manuel da Nóbrega e Jô Soares De quebra Um lobo E que lobo? Roberto Carlos Lobo mal Lobo mal Lobo mal Quem tem medo Lobo mal Lobo mal Lobo mal Ei, ei Eu não sei porque nós devemos estar fazendo essa casinha, sinceramente eu não sei porque nós devemos fazer essa casinha. Mas você é bobo, Heitor, Heitor, é bobo, né? É para proteger a gente do lobo mau. Olha, eu gostaria que nós tivéssemos uma visita para a galinha de ovos de ouro, ela está sofrendo um drama terrível. O que foi que aconteceu com a galinha de ovos de ouro? Você não soube. Não, Heitor. Ela engoliu uma fotografia do Flávio Cavalcante. O que aconteceu? Aí ela entrou no galinheiro, furiosa, depois de meia hora ela quebrou todos os ovos caipira. Se não for a bolacha, eu não vou mal. Eu sou do tipo que não gosta de casamento. Eu sou do tipo que não gosta de casamento. Eu sou do tipo que não gosta de casamento. Eu sou do tipo que não gosta de casamento. Se você pensar, o que vai fazer de mim? Obrigado.